Venha meu amigo, bota o chapéu Vida de pião é feia, vida pode acreditar que ele se arrisca pra poder voltar Vida de pião é ter o seu sertanejo, pois será a vitória que a dama pega um beijo Ei, show! Vai começar o rodão e volta a vez, e talvez esteja apaixonada Eu também vou com vocês Pra quem gostar e quiser virar peão O cowboy apaixonado é melhor no barretão Venha meu amigo, bota o chapéu Olha e parece uma estrela no céu São oito segundos para completar Tempo decorrente pra poder sonhar Louco, tô dizendo, o show começou Preto se abrindo e o touro pulou Arena é gigante para um sonhador Pequeno é demais para um vencedor Vida de pião é feia, vida pode acreditar que ele se arrisca pra poder voltar Vida de pião é ter o seu sertanejo, pois será a vitória que a dama pega um beijo Ei, show! Vai começar o rodão e volta a vez, e talvez esteja apaixonada Eu também vou com vocês Pra quem gostar e quiser virar peão Um cowboy apaixonado é melhor no barretão Vai começar o rodão e volta a vez, e talvez esteja apaixonada Eu também vou com vocês Pra quem gostar e quiser virar peão Um cowboy apaixonado é melhor no barretão E talvez, e talvez seja a queira